E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer pra vocês um tutorial bem bacana como deixar o seu Android parecido com o Android do Moto G3, tá? Então você vai precisar de duas coisas, esse launcher aqui, o CM Launcher e o tema do Moto G pra esse launcher Vou deixar o link pra download dos dois na descrição Então primeiro você instala o CM Launcher e depois instala o tema Instalou o tema, ele vai trazer um visual mais ou menos desse estilo aqui, tá? Então tem aqui os ícones parecidos com o Moto G e outros recursos também bem parecidos com o Moto G Não vai ficar 100% igual, mas vai ficar bem, bem parecido Então você aplica aqui, clicou em aplicar, ele vai aplicar o tema aí no launcher, no CM Launcher, tá? Demora um pouquinho as vezes, as vezes não, depende do seu smartphone, então é aplicado com sucesso É só vir aqui no launcher, no CM e já tá aí o visual, tá? Se você observar, os ícones estão bem parecidos com os ícones do Android puro do Moto G3, tá? Não fica 100% igual como eu falei, mas fica bem parecido Os allpapers são os mesmos, alguns ícones são os mesmos e realmente lembra aí o Moto G3, tá bom? Então é basicamente isso, você instala o launcher, ativa o tema e você já tem aí o tema bem parecido com o Moto G3 Como eu falei no começo do vídeo, os links estão na descrição Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho